A Santarém é a anfitriã do torneio de elite em futebol que tem como objetivo a preparação para o Campeonato da Europa de Sub-19, que vai decorrer na Ucrânia. Disputam o torneio as seleções da Turquia, Grécia, Dinamarca e naturalmente a seleção portuguesa. Rui Manhos explicou à TV4 que o torneio, cobiçado por várias associações de futebol, é da maior importância para Santarém e para a região. De facto, este torneio é bastante importante não só para a Associação de Futebol de Santarém como para a própria região. E começou já há muito tempo com uma luta entre algumas associações, uma luta salutária, de associações que tentavam que este torneio se pudesse realizar na sua região. Foi-nos dado a nós e temos a partir desta data tudo feito para que este torneio possa efetivamente, que é um torneio que conta para o Campeonato da Europa, que conta o apuramento para o Campeonato da Europa, que traz até aqui muitos delegados da UF e muitos olheiros para este torneio. Tentámos, de alguma maneira, que fosse dar todas as condições, num distrito difícil, dar todas as condições, não só aos países que nos visitam, às delegações que nos visitam, tentando arranjar aqui um enquadramento o melhor possível. O presidente da Associação de Futebol de Santarém, que viu perder o torneio mais emblemático da região, o torneio Val do Tejo, reconhece que a realização do torneio Elite surgiu quase que como uma contrapartida da Federação, mas ainda assim reclama o regresso do Val do Tejo. Bem, é de facto total repressado, mas é um repressado um pouco envenenado, porque quem durante oito anos fez o torneio do Val do Tejo, obviamente que espera que o torneio do Val do Tejo, mais cedo ou mais tarde, tenha que insistir na Federação e que tenha que voltar ao seu local, que o viu nascer, que o apoiou e que fez dele quase um homem, digamos assim. De qualquer forma, estas situações não as podemos perder e quando há um torneio destes, eu penso que pesou na balança para Santarém, efetivamente a Associação de Futebol de Santarém ter perdido o torneio do Val do Tejo. Gilberto Madail esteve em Santarém para cumprimentar as seleções e disse à TV4 que para já não há novidades em relação ao torneio Val do Tejo ou outros, porque esse é um processo que está nas mãos do selecionador nacional, Carlos Queiroz, que está a preparar um plano de reestruturação para a realização de futuros torneios. Nós estamos em fase de repensar toda essa questão dos torneios, tudo isso. Como se sabe também, nós estamos em fase de reolhar tudo isto, porque não se podem estar a fazer torneios aqui e ali e acolá. Agora, o torneio de Val do Tejo é um torneio que foi lançado há 5 ou 6 anos, que tem tido algum êxito esportivo, mas que tem que ser repensado e temos que ver bem se é isto que nós queremos. Por isso, nós estamos, o nosso selecionador nacional, Carlos Queiroz, está a fazer um plano de reestruturação de torneios, mas naturalmente que Santarém passará sempre pelas nossas, digamos, agora não sei se será o torneio de Val do Tejo, ou de torneio qualquer, mas passará sempre pela nossa, por aquilo que nós pensamos e pelo apoio que nós pensamos obter aqui. O torneio Elite prossegue hoje, no Estádio Municipal do Cartacho, com o jogo entre Portugal e a Grécia. Recorde-se que a seleção nacional estreou-se no torneio com uma vitória folgada, por 3-0, frente à sua congênere da Dinamarca, no passado sábado, em Rio Maior. Na outra partida deste agrupamento, 3 da ronda de Elite, a Turquia venceu a Grécia por 2-1.